Restando dois dias para fim do mandato, Fábio Bentes deseja sucesso ao novo presidente. Jamais vou torcer contra. Dirigente Azulino reafirma legado deixado por sua gestão, reorganização administrativa e financeira. Após cinco anos como presidente do Remo, está chegando ao fim o mandato de Fábio Bentes. As eleições para cargos na diretoria Azulino ocorrem neste domingo, dia 12. Quatro chapas estão concorrendo à presidência do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, Remo mais forte, Jader Gardelini, Avança Remo, Marco Pina, o Magnata, por um Remo forte e vitorioso, Renan Bezerra, frente Azulina. Bentes admite que ficou triste por causa das pessoas que torceram contra a sua gestão, mas ressalta que vai pensar no bem do clube, independentemente de quem vencer as eleições. Eu desejo sucesso, sempre. Eu sou remista acima de tudo, independente de quem ganha eleição, eu quero que as coisas dêem certo, jamais vou torcer contra. Sabe que infelizmente algumas pessoas torceram contra nesse período. Isso é triste, porque eu não considero que isso seja remismo. Mas eu entendo que, independente de quem ganha eleição, a gente precisa estar junto, procurando ajudar, torcendo, fazendo o que for possível para que as coisas dêem certo. Eu desejo, de coração, muito sucesso, que o clube do Remo possa crescer cada vez mais. Fábio Bentes Fábio Bentes foi muito criticado pelos resultados esportivos durante sua gestão, mas ressalta que deixa um legado na parte administrativa e financeira do clube. Em termos de estrutura, entendo que a gente deixa um legado importante, que é a reorganização administrativa e financeira, a quitação das dívidas trabalhistas, o encaminhamento da quitação das dívidas tributárias, o início da tratativa para a quitação da dívida possível, e, principalmente, uma estrutura apropriada para que os resultados esportivos venham. Ter um clube saneado, estruturado, com perspectiva de recursos e encaixes consideráveis, para que a gente possa ter times competitivos e para conquistar os resultados que todos nós torcedores esperam. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.